Se você sonha em ser jogador de futebol, fique atento a essa oportunidade. O Palmeiras busca novos talentos aqui em São Vicente. Para falar mais sobre isso, vamos falar com o chefe de departamento da Secretaria de Esporte, Thiago Alexandre. Thiago, como é que vai funcionar essa peneira? Olá, então essa peneira vai funcionar aqui na cidade, realizamos em 2017, novamente agora em 2019, vamos realizar essa avaliação aqui na cidade. Então, Palmeiras vem atrás de atletas, né? A cidade de São Vicente, que é um celeiro de craques aqui na nossa cidade. Não só na nossa cidade, mas na nossa região. E o Palmeiras vem com esse intuito, esse intuito de estar buscando novos atletas para compor a base do clube. E quem sonha com isso, como é que pode fazer para se inscrever? O que é necessário? Então, são três locais de inscrições, aqui no Campo do Beija-Flor, no Ginásio Dondinho e na área continental, no Luiz Gonzaga, das 9h às 16h e a inscrição é até segunda-feira. Quando é que sai o resultado? O resultado sai na quarta-feira, dia 14h, no site da Prefeitura. E só uma informação, as inscrições são para atletas nascidos entre 2004 a 2010. Muito obrigada pelas suas informações e boa sorte a todos os atletas. Marina Estevam para o Minuto Primeira. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti